Não, mamãe, não, mamãe, um beijo No meu pão, no meu pão, um queijo O jardim, o jardim anda cheio de flores Me dá aqui, me dá aqui um abraço Fica aqui, fica aqui ao meu lado Pra alegrar, pra alegrar, cante Este pedaço Amamamamá Papapapapá Brincadeira o dia inteiro Tem soninho no travesseiro E lá fora, e lá fora, o céu cheio de estrelas Uma nuvem que vai passando Bicicleta, bola e morango E num sonho, num sonho, a gente vai cantando Mamamamamá Papapapapá Quiquiquiqui Cacacacacá Hey! Mamamamamá Papapapapá Quiquiquiqui Cacacacacá Hey! No domingo, muita preguiça Churrasquinho, pão e linguiça E a vida é uma delícia E a vida é uma delícia Má, 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 má Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Má, 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 má Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Má, 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 má Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Má, 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 má Pá, 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 pá Ki, 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 ki Ká, 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 ká Hey!